Todo tempo que souber pra mim é pouco E quando o pole tá gemendo, tá tocando Vou cantando e vou dizendo meu sofrer pra ela só E ninguém sabe que eu tô lhe conversando Nosso amor vai aumentando, daqui é coisa mais melhor Todo tempo quando souber pra mim é pouco E todo tempo quando souber pra mim é pouco Dançar com meu vizinho numa sala de recuo E aí, o chote gostou Olha aí! Uhul! Aqui é só o começo, porque eu estou aqui com os Cabriola, que tudo, né? Já há quanto tempo esse trio poderoso, hein? É, o Cabriola já tá com mais de 20 anos cantando música. É, bebezinho. Coisa boa. E eu já soube que a agenda tá lotada, inclusive hoje tem um show particular aqui na região do Cristo Rei, inclusive, né? É, hoje nós temos um show particular, amanhã vamos estar na Praça do Primavera Leste, lá no seu João da Praça. Olha aí! Fazer muita festa lá pro povo terezinense. E o ano todo vocês não param, né? É, o ano todo fazendo muita música. O começo do ano é o final, graças a Deus, tá muito bom. E aí tem do chote, o baião, o forró realmente que é o raiz, né? É, o forró, assim, a banda adotou aquele forró mais raiz mesmo, devido ao chapéuzinho, aquela coisa bem Luiz Gonzaga, nessa linha. Muito bom! Estão de parabéns, né? Quem quiser contratar e ainda tiver uma vaguinha, a partir das 10 da noite parece que ainda tem uma vaga pra hoje. Dependendo do evento, né? Mas é isso, já já volto a conversar com vocês. Que tudo! Música 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 Puxa fora e sanfoneiro Música Música Poeira sobe, suor desce, a gente vê o sol raiar, sanfoneiro padece, mas não pode reclamar, tá ganhando dinheiro, é por dinheiro. Música 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 Música